Olá, este é o Reconquista no Minuto. O Governo diz que há apoios para comprar terrenos. Eu também destaque esta semana no Reconquista. Damos conta desse objetivo traçado pelo Governo, que trouxe esta semana o Ministro do Ambiente e também a Ministra da Agricultura a Cachal Branco. Os agricultores foram desafiados para o emparcelamento. Neste jornal é também notícia para a PACDM de Cachal Branco que quer clarificar a questão dos terrenos da Carapalha, onde desenvolve há várias décadas a sua atividade. Neste jornal contamos também a história de um detido pela GNR que alterou a matrícula para abastecer sem pagar. Há uma acordeonista dos calos de cima que está a brilhar no país vizinho. Chama-se Jéssica Reis, tem 19 anos e contamos o seu percurso neste jornal. Em São Vicente Abeira, um grupo de voluntários dinamizado pela Junta de Freguesia vai levar este Natal as filhós até uma boa parte da sua população. No Desporto é notícia a visita de Humberto Coelho ao Campo de Desportos de Areia em Aldeia Ruiva, no Conselho de Proença Nova.